De tardezinha pessoal, aqui na Praia de Boa Viagem Ó, tá 26 graus, tá meio geladinho pra gente aqui, viu? E aí eu tô com a filha aqui, aproveitando aqui o pedaço onde ela vai morar, né? Então adorou, porque ela quase não vem pra esses lados Então tem um sinal aqui onde ela vai poder atravessar, ó E aqui é aquela parte bem animada da praia Onde a galera fica praticando esporte Vai querer dar um soltinho ali na praia? Vamos lá, sujar o pé, sujar o pé, pessoal E aqui realmente é bem animado, viu? Vou vir aproveitar essa parte também aqui de Boa Viagem, pessoal Ó a galera, a galera jogando vôlei Olha quantas quadras de vôlei aqui, ó Vôlei de areia, né? Ó a filhona aí, ó Já curtindo aqui o pedaço, viu? Fute vôlei aqui, pessoal Olha a mulherada aqui, ó Tudo fute vôlei Olha lá Olha aqui Top Massa, né? Ó Já entrou uma areinha aqui no meu sapato Depois eu li A lua tá tão bonita, pessoal Tá ali a peixinha, né? Ó Olha, olha Tá aqui É que esse celular meu, ele não capta muito bem Assim a lua, né? Então Lá onde eu moro não tem esse espaço de areia Será que eu vou mudar pra essas bandas de cá? Será, gata? Será que eu vou mudar pra essas bandas de cá? Ficar perto da filhona aqui, ó Né? Mas como eu moro ali, eu venho andando E aí ela já está fazendo reconhecimento Daqui da parte onde vai morar Então Galina, galina Eu só não gosto de ficar assim na areia, assim, tá, né? É falta de custo Ó o ventinho aqui, ó Maravilhoso, pessoal Agora eu tô sentindo friozinho, viu? Olha, deu pra ver um pouquinho, ó A lua Deu pra aparecer um pouquinho Olha como tá bonita aqui Né? Tá topo É porque já tá anoitecendo Né? O sol, ele tá se pondo ali, ó Naquela parte de lá Pessoal, olha Maravilha Ó a vovó aqui, ó Ó a vovó Ó a vovó É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É emocional e mental Pra receber essa definição Aí, tá vendo, pessoal? Maravilha, né? Então, aqui nessa região Aqui nessa região Aqui não tem uma decidinha Aqui Ah, fica aqui, ó É Filma pra botar no Instagram Né? Tá Daí aqui tem uma decidinha Ó Aqui tem piscina, viu? Aqui tem as piscinas naturais Também A areia A água Vida, hein? Maravilha Maravilha Olha Toca Ok Tô Atrás do meu Benzinho Pois Preciso de caminho Aí, pessoal Depois eu vou andando Pra casa Pelo calçadão Pela areia também, aproveitando, a filha está encantada, e aí vai ficar mais pertinho para ela curtir, para mim é bem mais fácil, eu venho andando e chego aqui numa pedreira, já está começando a anoitecer no Recife, e aí tem dias que o sol deixa uma cor bem bonita no finalzinho da tarde, assim, essa tonalidade, para a gente, eu disse, está frio no Recife, aí alguém falou, frio no interior, interior é outra coisa, mas para a gente que está acostumada com calor, 26 graus, com essa sensaçãozinha de 23, 24, é frio, no apartamento da minha filha, que é alto, está gelado, aquele vento passando pela sala, pelo quarto, gelado, né, e aí eu disse, eu vou sair gripada daqui, olha, olha que maravilha, nossa, aí no prédio dela, as crianças tudo brincando na quadra, vai tendo uma praia dessa maravilhosa, pra mim andar, todo mundo trancado, no apartamento dos prédios, olha aí, olha, essa região aqui é muito boa, olha o acaiaca ali, aquele prédio antigo, olha, aquele quadradinho baixinho, né, esse prédio aqui, olha, chama-se acaiaca, eu não sei esse ano, é, é, mas antigamente a prefeitura colocava palco aqui, mas também lá do finalzinho, chamado fina, esse ano, é, dezembro ano passado, eu não lembro se tinha alguma coisa aqui, mas vários eventos acontecem em frente a esse acaiaca aqui, ó, que é famosíssimo, aqui no Messias, aqui em Boa Viagem, né, então, é da década de sessenta, é, ele é muito antigo, ele é muito concorrido, nunca tem apartamento pra vender, né, aquele apartamento dos quartos grandões, das salas grandes, agora é antigo, né, não é igual a esses nomes, então, a galera aqui também, tá, eu só não tiro o tênis porque, eu vou ter que voltar pra casa, porque eu vou melar, o tênis e, meus pés, né, vai ficar melado, como é que eu vou botar depois, os pés, eu ainda tenho um bom caminho, né, pra não chegar, né, é isso aí, pessoal, tá curtindo aqui a praia, eu trago uma besteirinha pra comer, porque vai consertado, é, olhando o mar, verdade, ah, eu ia pra cá, já não vou mais, agora eu vou ali, eu vou cantar pra comer, né, depois eu chego em casa, ó, os buracos, as piscinas que a galera, que a galera faz pra as crianças, né, olha o porqueiro, olha aí, pessoal, o porqueiro que chegou ali, ó, ah, não é coqueiro não, isso é árvore, mano, é um tronco que chegou aqui boiando, viu, com certeza, e aí a prefeitura ainda não viu, esses caras não viram, pra fazer a retirada desse tronco aqui da praia, né, ó, maravilhoso hoje, viu, penso no dia, ó, hoje o dia tá com energia maravilhosa, né, ó, hoje é aquele dia que eu acordei assim, feliz, radiante, pronto, é isso aí, é o dia top, né, Oi, galera tirando foto da lua, pessoal, porque a lua realmente ela está bonita, é que a minha câmera nunca capta, né, aquela lua toda bonitona, mas a galera tá fotografando, tá vendo, ó, a coxina, tá vendo, tá vendo, vamos descer mais aqui, ó, pra é mais curinho, pra gente pensar, que ali é, o cabelo, o cabelo, pessoal, tá vendo ali, né, é bagunçado, é, a filha, quando veio pra cá, ela ia por aqui, gostou mais do outro lado, do outro caminho, né, é bem melhor, e aí tem, também tem sinal, mas é bem mais agradável ao outro caminho, porque ela, que eu fiz agora, né, com ela, eu tô sempre vindo, e aí eu retorno pelo outro caminho, que é isso aqui, galera ali que manda o banho, mas já que manda o banho, ó, no rasgo, você me deixa doidão, oi, 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 ah, pessoal, é, quem lembra dessa galera, fez a alegria de tanta gente, né, aos mamonas assassinos Oxente, ai, ai, ai faz comigo ela não quer se casar Oxente, ai, ai, ai ó, de longe já tá querendo, pra proteger do vento, né? a galera colocou ali e aí gata, vamos subir? a gente vai ter que subir agora, pessoal olha, né? escalar essas areias ali, ó porque a gente vai entrar exatamente aqui, ó vamos lá mês de espérias na praia de de boa de boa viagem pessoal, ai vendendo, né? as barraquinhas ainda aqui, ó galera indo na praia cansativo andar nessa areia né? agora eu estou indo no Carrefour com a filha e aí ela quer já chegar na casa dela jantada vai jantar no Carrefour né? vai comer uma massa e aí a gente vai andar um pouquinho até lá até lá é pertinho aqui é tudo perto, né? ó, o bom é isso porque aqui é tudo perto tudo torna-se mais fácil tá? eu estou aqui desde manhã né? e depois eu volto pra casa quando eu chegar em casa vai estar à noite já já vai ter anoitecido ó, agora a gente vai chegar ali, ó é no Calçadão é no Calçadão eu vim aqui amor só pra te ver e as coisas tão bonitas desse nosso amor você vai ter Calçadão, olha como é largo aqui, ó é o Calçadão aqui nessa parte, pessoal ó, o sinalzinho olha aí, gata vai fechar né? então, vamos atravessar vamos, já tá tá fechando tá fechando ah, conseguimos vai ficar 100 anos vai ficar 100 anos vai ficar 100 anos ah, vou viver 100 anos ah, eu disse a filha que eu ia viver 100 anos, né? tá hoje olha, realmente o outro lado da passagem é o mais agradável pra chegar, pessoal na praia, viu? o restaurante aqui já já aberto aqui ah é isso aqui deixa eu dar uma paradinha aqui, pessoal deixa eu dar uma parada ali tá vendo, né? faz aí a é é é conhecimento da área é conhecimento da área aqui, porque quando você é morando aqui ela vem pra cá, ó é ao seu valência é olha o boi olha o boi colorido ali, ó maravilha né? a todos os cantos aqui você escuta é ao seu valência, né? eu lembro da moça bonita da praia de loja boa viagem a moça bonita da praia no domingo azul ah, essa aqui é a rua dos navegantes, pessoal e aqui é Antônio Falcão, ó né? a conhecidíssima Antônio Falcão e ali atrás tá a lua não sei se tá dando pra ver tá, ó né? mas vamos por aqui eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem a moça bonita na praia num domingo azul a moça era a bela da praia e aí agora nós vamos chegar na conselheira guiar pra atravessar o labele miju aê desce e sobe aqui as calçadas né? desce e sobe pessoal vagazinho aqui pra eu não cair aqui as calçadas esburacadas esperar pessoal né? quando a gente chegou se não tá fechado mais rápido é melhor esperar porque fecha rapidinho né? ó e essa hora eu gosto dessa hora que as luzes tão acesas a cidade ó é fica uma beleza ó maravilha as luzes da cidade acesas aí pessoal vamos atravessando passando chegando pessoal as luzes da cidade acesa eu lembrava de você meu bem a saudade que eu sentia era tão grande e o seu amor contagiante é isso aqui tá colorido olha escola de animação escola de animação é por isso que eu gosto desse horário porque a gente vê a beleza da cidade né? durante o dia é bonito mas a noite é iluminada pelas luzes pelas ledes né? de dia iluminada pelo sol eita assim ó pra lá pra lá pra lá vamos ver né? se tem como atravessar por aqui 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 tem que ver tá? o negócio é pegar aqui a direita e depois sair atravessando vamos lá a Domingos Ferreira deixa eu ver aqui agora como é que a gente vai fazer aqui pra atravessar já consigo ainda atravessar chegando agora aqui no Carrefour pra lá chegando no Carrefour eu acho que eu vou voltar é de ônibus pra casa pessoal né? sei que hora que eu vou sair daqui eu acho isso tão normal dizem que sou louca por eu ter um gosto assim gostar de quem não gosta de eu ia pedir contar jogue suas mãos para o céu e agradeça se a carne tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você no campo na rua na fazenda ou numa casinha de saber tá chegando pessoal aqui na pra filha alimentação aqui na Carrefour pra mercar agora deixa eu ver onde é que eu vou sentar pra gente ver aí eu vou procurar aqui no cantinho pra tentar e aí eu já vejo o que é que eu vou comer também tá pessoal aqui que tem que tem carregador né? aqui ó dentro dessa mesinha vai vou enfastar isso aqui ver se a galera tira tá sujinho né? deixaram aqui acho que tem alguém que morre e aí aqui tem a que eu vou né? carregar meu celular eu só vou ser ligada aqui pode facilita pra mim né? é isso aí pessoal agora vou ficando por aqui aí eu vou comer uma coisinha né? pra encher a barreirinha aqui no Carrefour e foi um dia maravilhoso com a filha né? top e aí ela foi ver os lugares na praia que ela vai permitir com certeza eu vou estar também é isso aí então ficando por aqui